Olá, amigos. Hoje a Igreja Católica celebra Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Monte Carmelo, a mesma Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Nossa Senhora. Conforme as aparições de Maria, as situações vividas pela Virgem ganham-se adjetivos. Senhora de Fátima, Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora dos Remédios. Eu tenho um carinho especial por Nossa Senhora do Carmo, minha padroeira, que me acompanhou por momentos delicados da minha vida e importantes. Rezemos, então, a memória da Virgem Maria, o Mave Maria, nesse dia. Se pudermos, participemos da missa, recebamos o corpo e sangue do Nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos.